De lua, da brisa sem tomar Eu não sei olhar, uma estrela no céu Sinto o seu desejo, a querer um grande beijo E arrumo uma louva de neve, não se leste Dança, rola, riqueira, tchá, tchá, tchá Só um estrela Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chanar Dança, rola, riqueira, tchá, tchá Só um estrela Vem solche Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chanar Dança, beck you just want to Ain't ready, can I um? No what you fucking does Dança, beck you just want to Ain't ready, can I um? No what you fucking does Tchau. Tchau.